Luisa Sonza lançou o clipe do remix de Sentadona e hoje eu vou te contar uma coisa que eu tenho certeza que você nem se tocou quando assistiu o clipe então me acompanhe nessa análise que enquanto eu faço o meu desenho eu vou te contar tudinho Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e hoje eu vou trazer uma análise sobre o clipe Sentadona que é uma música originalmente gravada pelo MC Frog, da Vic Knaip e o Gabriel do Borel e que agora possui a participação mais do que especial da Luisa Sonza ou seja, agora a música está perfeita o clipe está incrível com uma coreografia de milhões que eu vou suar mas eu vou aprender, os meus joelhos que lutem mas antes de começar de fato essa análise eu tenho uma pergunta para te fazer você se ilude fácil? e eu estou te perguntando isso porque caso você não tenha se tocado essa é uma música que fala de um sentimento comum a todos nós em que todos já vivenciamos em menor ou maior grau que é a paixão pois é, e eu posso te provar tem um trecho da música que diz o seguinte olha só aí a Luisa chega dizendo que na verdade não foi bem assim que a história aconteceu não ela diz o seguinte mas não fica preocupado se te chamei de namorado é que contando com você acho que eu tenho mais uns 20 ou seja, esses caras podem até iludir muita gente mas ela também não fica atrás e ela continua onde eu quico, onde eu sento, eles me pedem casamento o coração da mãe é grande e eu não estou perdendo o tempo e agora, quem está falando a verdade? bom, isso também não importa o fato é que todo mundo se ilude porque a gente tem uma tendência a se apaixonar muito fácil então a música continua sentadona, sentadona, sentadona fala que é sem sentimento mas quando senta apaixona é engraçado que nesse trecho da música fala que em menos de duas semanas a pessoa já se iludiu e existem estudos que comprovam isso a doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra ela explica que é bem assim mesmo que a paixão funciona ela chega de repente, quando você menos espera e ela pode durar aí de 3 meses até uns 3 anos então nesse período você pode achar que ama alguém mas na verdade você está só apaixonado e quem nunca se apaixonou? aí bom né, dá aquele friozinho na barriga aquela vontade de estar junto você fica pensando, lembrando o tempo todo ai ai bom, e você pode se apaixonar não só por pessoas mas por lugares, por projetos, enfim acontece que a paixão nos causa a suspensão temporária do juízo ela é boa? é uma delícia mas como diz a própria letra da música você pode até falar que não tem sentimento mas quando senta, apaixona ou seja, você vai querer mais você sabe conscientemente que aquilo foi um caso de uma noite que talvez você não vai ter, aquilo não vai ter futuro e até que a pessoa não presta você pode saber disso ai, mas é tão bom né e a vontade de repetir, como é que fica? isso me chama atenção para a etimologia da palavra paixão que vem do grego, pathos que é o mesmo radical da palavra patologia ou seja, doença a paixão, ela gera esse sentimento na gente como uma abstinência você sempre quer mais, mais, mais e mais é por isso que ela causa a suspensão temporária do juízo porque ela te faz perder a noção do tempo e de onde você está ou você nunca viu um casal de pessoas apaixonadas se pegando fortemente na rua é como se não existisse mais nada em volta delas e eu não estou julgando se isso é certo ou errado eu só estou dizendo que em outras circunstâncias sem envolver essa paixão toda talvez esse casal não teria essa necessidade mas a paixão, ela é irracional porque tudo tem que ser imediato é aqui e agora eu não posso esperar para depois depois pode ser que não dê tempo pode ser que eu não tenha mais a possibilidade de fazer o que eu quero ela é irracional porque ela te faz tomar decisões que em outras circunstâncias você não tomaria eu, por exemplo, já fiz viagens para encontrar pessoas que eu nem conhecia hoje eu não faria isso foi arriscado mas eu estava apaixonado enfim é como diz a letra da música em menos de duas semanas você já está iludido e como seria diferente sendo que as fantasias na minha cabeça foi eu que criei e com isso eu estou dizendo que a paixão é ruim não muito pelo contrário ela é necessária mas a paixão ela tem que ser um ponto de partida não a finalidade eu vou te dar um exemplo você já tomou suco de maracujá? parece bobo mas faz sentido quem já tomou suco de maracujá sabe que depois de um tempo que você encheu seu copo a polpa ela vai sedimentando no fundo e em cima vai ficando só água então de vez em quando você tem que dar uma mexida ali no seu copo para o suco continuar gostoso mas se você ficar o tempo todo mexendo no seu copo para a polpa não sedimentar no fundo a ação de tomar o suco vai ficar bem mais difícil esse é o papel da paixão ela é um combustível ela vem para dar uma mexida na nossa vida por isso ela é necessária mas assim como não dá para tomar um suco mexendo o copo sem parar não dá para viver só de paixão eu quero que você saia, que se divirta e que sente em quem você quiser claro que com responsabilidade e com sentimento mas tenha em mente isso foi bom mas foi ontem hoje é um novo dia então vamos com calma porque se você não controla essa paixão toda que tem aí é ela quem irá te controlar então se liga em se você é novo por aqui não esqueça de deixar o seu like e apoiar o canal se inscrevendo e ativando o sininho das notificações você também pode deixar aqui embaixo algum comentário falando o que você achou desse vídeo e compartilhe com quem você achar que irá gostar um grande beijo e até a próxima e aí e aí e aí e aí